O meu nome é Eliane Cristina, tenho 41 anos, sou professora. Então assim, eu me formei em letras, letras, português e inglês. Terminado a graduação, eu fui fazer especialização, né? Eu trabalho quatro dias por semana numa escola da Prefeitura de São Paulo. Acho que a minha trajetória escolar, ela se confunde um pouquinho. Se confunde não, acho que ela é muito parecida com a trajetória dos alunos que eu atendo hoje, né? E há cinco anos eu trabalho na sala de apoio, acompanhamento e inclusão. O meu trabalho nessa sala é primeiro trabalhar o aluno com ele mesmo, né? Ele se aceitando, ele se vendo como uma pessoa com deficiência, assim. Então assim, o trabalho que eu faço com esses alunos é ele com ele mesmo, ele num grupo menor e ele numa sociedade. Então assim, o trabalho que eu faço com esse alunos é o alunos que eu faço com esse alunos é o alunos que eu faço com esse alunos. Então assim, o trabalho que eu faço com esse alunos é o alunos é o alunos. Então apesar de ter as barras aqui pro lado de dentro, uma coisa que precisa melhorar nesse banheiro é a colocação da barra. Tanto pro lado de dentro quanto pro lado de fora, porque quando o cadeirante ele vai sair, não tem como ele fazer isso aqui, ó. Isso daqui atrapalha, né? Isso daqui não dá. Então como que eu consigo fechar essa porta? É uma manobra, né? Se tivesse a barra era mais fácil. Era só você puxar da porta ali, né? E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto